Olá, amigos do canal Chamasa! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Viemos para mais um programa da nossa playlist sobre o meio ambiente, que nós chamamos de Gaia. Em Gaia, nós estamos estudando os principais climas do mundo. Primeiro, os climas do mundo em si são 10 grandes climas, e depois os brasileiros, são 5 grandes climas. Nós já analisamos por hora 3. Hoje, então, faremos a análise do clima temperado. O quarto entre os 10 climas que nós vamos disponibilizar para vocês. Vejamos, então, as características do clima temperado, as suas regiões e, claro, as características em si. Vejamos, então, pessoal, aquele tempinho para que vocês possam fazer o registro. Vamos lá, sessão climas do mundo, quarta aula, clima temperado, um clima bastante comum na área mais populosa do planeta, que está concentrada entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer. Sobretudo, no leste da América do Norte, na porção ocidental da Europa e no extremo oriente. Lembrando ainda que o clima temperado tem suas variedades, como o clima temperado frio, no norte da Europa, da Rússia e do Canadá, o clima temperado oceânico, nas costas, nos litorais da América do Norte, da Europa e do extremo oriente, e o clima temperado continental, no interior dos Estados Unidos e no leste da Europa, sobretudo. Mas, em termos de distribuição geográfica do clima temperado, nós temos o oeste centro da Europa, ou seja, a parte ocidental e central do continente europeu. Lembrando que, na parte ocidental, nós teremos o clima temperado oceânico e, na parte central, o clima temperado continental. Os litorais sul da América do Sul, sobretudo Uruguai e o Chile, além da Argentina, noroeste da América do Norte e sudeste da Austrália, Nova Zelândia, partes do Oriente Médio, China e Japão. Então, é um clima que aparece em várias áreas, no norte da Turquia, no norte do Irã, por isso Oriente Médio, no nordeste da China, e é o grande clima da ilha de Honshu, que é a principal ilha japonesa. Em relação às suas principais características, isso nós estamos fazendo uma média. A média dos três climas, das três variedades do clima temperado, clima temperado frio, continental e oceânico, os verões são moderados, ou seja, suportáveis, as temperaturas ficam na casa dos 15 graus, claro que, para nós brasileiros, seria bastante frio, este tipo de verão, ele não aparece no território brasileiro, nem mesmo no sul, e os invernos são frios. E este frio, ele pode variar dos 40 graus negativos, no clima temperado frio, até no clima temperado oceânico, no máximo 5 graus negativos. Mas como as massas de ar do hemisfério norte, sobretudo, são menos móveis, dá para se acostumar tranquilamente com essa temperatura negativa. Bem, mas vejamos aquilo que nós trouxemos no texto. A temperatura, os invernos são frios, média de 3 graus negativos, os verões a menos, média de 15 graus Celsius positivos. Lembrando que a gente está falando de média mesmo, entre os três tipos de climas temperados, como nós já falamos. O índice pluviométrico é bastante variado também, mas ele pode variar entre 1.500 e 2.000 milímetros por ano, quer dizer, chove significativamente bem, chove bem. Por isso que, normalmente, em áreas de clima temperado, sobretudo no continental, nós temos grandes áreas agrícolas. Claro que isso também está ligado ao solo e à variação sazonal. A umidade relativa do ar é bastante satisfatória, ela varia de 80% no inverno, que é mais seco, a 90% no verão, que é mais úmido. Mas, no caso das variedades, o clima temperado continental, ele tem um inverno mais seco, assim como o temperado frio. Então, repito, reitero, eu estou falando da média entre os três tipos de climas temperados, que são o temperado continental, o temperado oceânico e o temperado frio. No entanto, nós estudaremos, nas playlists de geografia, sobretudo na geografia geral, nós estudaremos a particularidade de cada uma dessas variedades do clima temperado. É isso, pessoal. Ficamos por aqui com mais um programa da nossa playlist Gaia, aquela que aborda as questões do meio ambiente. Um forte abraço. Fiquem bem. Até o próximo clima, que será metade dos dez principais climas do mundo que nós estamos analisando. Forte abraço. Fiquem bem. Tudo de bom.